Um minuto que o cineasta é ver tudo de boa ator e a gente está agora com o ator Wesley. O Wesley, ele fez uma revelação bastante a nível de atuação no filme O Mistério do Homem de Barro. E ele tem quantos anos hoje, Wesley? Treze. 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 Como é que foi pra você a experiência de ter participado do filme O Mistério do Homem de Barro? Ah, foi muito bom, porque eu conheci várias pessoas, amigos. E amigos que se tornaram irmãos, um que ajudava com o outro. E foi muito bom. Foi muito legal. Wesley, me fala uma coisa. Qual foi a cena que você mais gostou do filme de fazer? Na hora que o coronel Muno Serrão, ele se ajoelha para pedir perdão e na hora do abraço. Do abraço. Isso foi dramático pra você? Foi difícil? Não. Não, porque você mexeu com muita emoção ao ver. Não foi muita realidade também. E como é que foi os bastidores? De você brincar com os amigos durante as gravações? Foi muito bom brincar com os amigos lá. Com o Eric, com o Murilo. Todo mundo lá sempre brincando. E você pretende seguir a carreira de ator, Wesley? Sim. Isso. Vai passar pela novela? Bora, né? Vamos embora, né? Me fala uma coisa. E qual é a expectativa sua para a formatura? Você vai se formar agora, dia 4 de junho, aqui no Instituto Carlos Conce? Como é que está pra você? Ah, muito bom, né? Porque não sei nem como falar, assim. Já escolheu o padrinho? Uma madrinha? Minha avó. A sua avó? Olha aqui. Como é o nome dela? Vera Lúcia. Vera Lúcia. Beleza. E o lançamento do filme? Lá pra agosto, setembro, qual a expectativa? Ah, muito boa, né? Assim, muito... Sei lá, não sei nem como falar, assim. Tá emocionado, né? É. Ok, esse é mais um minuto com o cineasta Everton de Boatoni, com grande revelação aqui, Wesley, que está participando do filme. Ele é filho do Manuel Serrano, viu? É o Jofre Soares. Ele é em homenagem ao maior ator que a gente considera do Brasil, chamado Jofre Soares, com até 100 filmes nacionais. Então, o personagem dele foi em homenagem ao grande Jofre Soares. Esse é o Minuto com o Cineasta Everton de Boatoni, com o apoio do Talenso Brasil, Instituto Cala Conce e Santédi. Valeu! Dá tchau!